Fala galerinha que me segue, que me acompanha, fanáticos por trinca, apaixonados por choca Tá eu aqui mais uma vez pra gravar um vídeo pra vocês Galera, hoje eu quero deixar um forte abraço pra todos os estados Quero pedir vocês aí que deixem seu joinha, compartilhem os vídeos Deixem seus comentários, porque os seus comentários é importante pra mim vir aqui agora e gravar um vídeo igual eu tô gravando Eu vim aqui hoje gravar um vídeo por causa dos comentários, tá? E eu venho gravar em cima da dificuldade que vocês têm Então é o seguinte, o que que acontece? E quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações em todos Só um minutinho rapaziada Voltei, eu tava olhando um negócio ali, na fêmea ali É, tamo junto Então assim, é... Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações Deixe seu joinha, deixe seu comentário E galera, o tema que eu vou abordar Tem gente que me xinga Porque eu falo do grupo E quero mandar um forte abraço pro pessoal lá do grupo Me xinga por causa do grupo Que eu venho aqui e falo do grupo Vai direto ao assunto Só que isso é muito importante e eles não entendem Até nos comentários que eu tô vendo E isso vai influenciar justamente A pessoa que tá quebrando a cabeça Eu vou falar, vou abordar um tema Algumas dificuldades na reprodução que vocês estão tendo em casa Pelos comentários que deixaram Então, às vezes, no comentário Eu não vou conseguir resolver o seu problema Por quê? Porque eu vou imaginar um monte de coisa Que igual teve um comentário hoje Ah, minha fêmea não tratou de filhote E não tá tratando de novo O que que eu faço? Eu poderia falar duas coisas Eu não sei o que que ele tá fazendo Ele pode estar fazendo um tanto de lambuíce lá Às vezes pode estar trabalhando com macho perto Pode estar acontecendo um tanto de coisa Aí, às vezes, o cara deixa de entrar no grupo E pagar mensalidade E fica lá quebrando a cabeça o ano inteiro Deus da época da muda Até na reprodução não tira um filhote Aí, vai pro próximo ano Aí, às vezes, por causa de pagar uma mensalidade Que é pra aprendizar dele O que ele aprender nunca mais ninguém tira A pessoa deixa de pagar Então, eu vim aqui falar sobre isso Algumas dificuldades que vocês têm em casa Que nenhum youtuber Nenhum, vocês podem procurar o melhor do Brasil Só em comentário no canal do YouTube Eles não vão conseguir resolver o seu problema Dependendo da situação Igual do amigo que eu citei Ah, é um exemplo O que que pode acontecer aí Se eu for falar rasgado Que eu ensino lá no grupo Que quando a pessoa vai pro grupo E ele vai ver que o buraco é mais embaixo Na choca Ele vai ver que não é só comprar um casal E pôr na gaiola Se fosse igual o periquito australiano Todo mundo que tem um casal de trinca-ver Tá tirando o filhote Facinho, facinho Tirar o filhote de trinca-ver Não é fácil Mas não é impossível E, às vezes, o cara Deixa de gastar Uma miséria Que não dá pra comprar Um quilo de neutrópica Pra poder Pro aprendizado dele Tá? E fica aí Perdendo aí Se ele tivesse no grupo Às vezes, com quantos filhotes Ele tá ali? Né? Então é só pra vocês entenderem Aí o pessoal acha ruim De eu falar do grupo O grupo tem mensalidade Tô deixando bem claro Mensalidade E vai lá quem quer Quem quiser ir pro grupo Deixa nos comentários Professor, eu quero ir no grupo Eu quero ir pro grupo Aí eu vou deixar meu WhatsApp E a pessoa me chama E a gente conversa Então é o seguinte Eu vou falar de algumas dificuldades Que tem Que, às vezes, vocês possam Tá passando Aí na sua reprodução E nem sempre Infelizmente Eu queria muito Por aqui Conseguir ajudar É Às vezes o cara Tem lá um problema Igual o da amiga Que a fêmea não trata de filhote Às vezes Pode ser manejo Totalmente errado Que ele tá fazendo lá Como pode ser uma fêmea Que não vai servir pra choca Aí, de repente Eu deixo comentário Amigo Desapegue Igual o LX Isso aí Não presta pra choca Lá no grupo Eu vou te ensinar Selecionar fêmeas Vai ter que ter seleção de fêmeas Às vezes Vocês assistem outros vídeos De canal YouTube E vê o cara Postando um tanto de filhote Né? Um exemplo Aí o cara Se emociona Nossa senhora Eu vou tirar também E que não sei o que Mas aí Você tem que ver A trajetória do cara Às vezes Vocês assistem um vídeo Meu Fico emocionado também Mas qual que é a minha trajetória Quantos anos que eu tô Quantos anos que eu tô Selecionando fêmea Que presta Porque senão Você vai Em vez de você pegar manejo Pra aprender a chocar Você vai ficar Uma temporada inteira Pegando manejo Pra tentar consertar Um bicho Que não tem conserto Perdendo tempo Choca Você não pode perder tempo Eu o bicho Aqui no Prest Tchau e benção Vai comendo em outra casa Ó amigão A fêmea não choca Tem esse defeito Se você quiser Essa fêmea Pra você Enfermar um trinca-ferro Às vezes ela é ruim Pra chover Mas serve pra enfermar Um trinca-ferro Pra baderna Pra rua Por isso que muita gente Não tira filhote Porque às vezes Não quer ir pro grupo Vai ver lá Vê se eu vou contribuir Pagar mensalidade Pra entrar no grupo Mas fica aí Quebrando a cabeça Então Enquanto isso Eu tô aqui Tirando meus filhotes Tem filhote ali Tem outros participantes Se vocês vêem lá O Ed Carlos Com quatro fêmeas Encheu a casa Encheu a casa Eu postei até Lá no meu TikTok Eu acho que eu postei Eu não postei Tava nos meus estados Não me lembro Então assim Às vezes Vocês têm essas dificuldades A fêmea não trata de filhote A minha fêmea Não deixa galar Será que você tá levando certo? Será que essa fêmea Tá no cio? Será que essa fêmea É uma fêmea fibrada? Quem me acompanha Há muito tempo Lembra Da tormenta Eu deixei ela fugir Perdi ela Ela tinha cinco anos comigo A tormenta Quem olhava ela Todo mundo queria ter ela Uma fêmea mansinha Você não tá apanhando Bicho pra beleza E nem pra mansidão O bicho é pra reprodução Aí a tormenta mansinha Deixava eu passar Tava pedindo Passar até a mão Nas costas dela Filé demais Nesse quesito Mas pra chocar Uma bosta Eu só tinha ela Porque eu tratei Dela na mão Foi com a filhota Que eu ganhei Deu de novinha Tratei na mão E tal Mas pra chocar Botou ali Dezenove posturas Mais de trinta Ovo Pra tirar dois Filhotes Resultado muito pequeno Porque ela era Muito fibrada Pra deixar galar Ela deixava galar Quando queria Isso é algumas dificuldades Vocês devem estar passando Aí O que mais Ah professão Meu macho Não enche ovo Tô galando Galando aqui Meu macho Não enche ovo Tô falando Algumas dificuldades Que pode estar acontecendo Com vocês aí Beleza E aí Eu sei se seu macho Tá em forma Tem como eu saber Só vendo o vídeo Será Porque o cara Acho que comprou Um galador Ele pode estar cantando Dois cantos Que ele enche ovo Tá enganado Passarinho tem que estar Ó Aí o que Que a grande maioria Do pessoal faz Né A ansiedade da chove Vai lá Prepara a galada Da fêmea Põe Põe palha Põe ninho Mas esquece do macho Não põe forma No macho suficiente Pra ele encher ovo Isso é alguns defeitos Que eu tô mostrando De algumas perguntas Que aparecem Professor Minha fêmea Botou fora do ninho Tá E aí Será que é defeito Da fêmea Ou será que é você Que tá fazendo lambice Macho cantando Muito perto E a fêmea Fica estressada Ah Será que essa fêmea É uma filhota Eu não sei Vocês deixam um comentário Que não tem como Eu saber o que tá acontecendo Eu não tenho bola De cristal É isso que eu tô tentando Mostrar pra vocês Tem coisa Que eu vou ter que acompanhar De perto Pra te dar o resultado Tem coisa Que por aqui Eu consigo responder Ah Será que Essa fêmea É uma filhota Primeira postura Tá aprendendo tudo Agora Aí eu vou ter que ficar Lá no comentário Mais de meia hora Uma hora Às vezes Manda mensagem Você me manda Manda mensagem De eu fazer Pergunta Pra você Você me faz Uma pergunta E acaba Eu tenho que te fazer Pergunta Pra saber Que ave Que você tem em mãos Por isso Que muita gente Fica sem chocar Porque acha Porque acha Que só num comentário Qualquer canal YouTube Vai conseguir ajudar O cara Algumas coisas A gente vai conseguir Sim Porque se for uma coisa Mais simples Que a gente Já tem um discernimento Que não precisa entender A ave do cara É mais fácil Porque tem coisa Na choca Que o O criador De conteúdo Ele tem que entender O que ele tem que saber Agora eu chegar aqui Responder qualquer coisa É muito fácil E não resolver Seu problema Isso aí eu faço Muito fácil Só que eu não vou fazer Isso que é meu nome Que tá em jogo Eu não vou dar Qualquer resposta Pro cara não ter resultado Eu não quero isso Eu quero que o cara Vire um seguidor meu E todo vídeo Que eu postar aqui Ele vem com o maior Prazer assistir Então não adianta Aí eu falei Da frente bota fora Professor Minha fêmea Não quer entrar no choco Tá aí Tem macho perto Quantos machos você tem Tá trabalhando Com macho dentro do criatório Essa fêmea é uma filhota Que filhota é É confusão Até se educar ela É o que que é É uma fêmea Que você adquiriu velha É uma fêmea Que já veio lá De trás de problema Não serve pra choca também Não sei Isso é alguns problemas Que eu tô relatando Pra vocês Que possa estar acontecendo Aí O que mais Deixa eu tentar lembrar Professor É pra dar muda aqui Por elas já ser uma fêmea feita Carimbada Se eu chegar aqui Ela pede galo Até bonita pra mim Ou então se eu apresentar O macho Será que essa fêmea Tá rodando em Quantos dias Que ela tá rodando em Seu macho Não quer ir nela Às vezes ele não quer ir nela Porque sabe que a gala É mentirosa Que tem macho que sabe Será que esse macho Não tá aí nela Porque ele também Não tá em forma Às vezes ela tá pronta Mesmo de verdade Mas o macho Tá fora de forma Esse tipo de conteúdo Assim ó O pessoal que ensina A chocar Eles não contam Eles escondem Ou É porque não entende Sei lá Eu não sei de falar Que o pessoal Não grava Esse tipo de conteúdo Que eu tô gravando hoje Entendeu Então tem muita coisa Que pra fazer o cara chocar Tem que acompanhar de perto Até ele pegar o entendimento Como funciona Pra depois ele caminhar sozinho Não vai ser só Tem coisa Que não é só Assistindo um videozinho Perguntando uma perguntinha Num comentário Que vai resolver Seu problema não Eu tenho certeza Que aqui no meu canal YouTube aqui O tanto de gente Que me segue Eu tenho certeza Que tem várias Que tá passando Uma op-ray Na hora que ele cai Lá no meu grupo Eu falo Puta merda Agora eu tô vendo Que o buraco é mais baixo Mas não é só eu mostrando não Que eu mostro lá na prática É até os participantes As dificuldades Pra ele ver Com os próprios olhos Entendeu Então assim Tem isso aí Que vocês devem Tá passando dificuldade Que mais Eu tenho que tentar lembrar Que teve comentário Professor Minha fêmea Tava chocando Mas vira e mexe Ela tá saindo toda hora Tá irritada E aí O que que será Que pode estar estressando Essa fêmea Outra fêmea Marcheando do lado É Um macho Cantando muito perto Então é um tanto De discernimento Que tem galera É muita coisa Que vocês possam Tá passando Tem muita coisa É muito detalhe Eu não vou lembrar tudo Porque senão Nós vamos ficar até amanhã Conversando aqui no vídeo É muita coisa Rapaziada Tudo isso Eu não tô falando Por simplesmente Você ir num grupo não Porque eu detesto Porque eu detesto O cara ir lá Pagar mensalidade lá E não ter resultado Pode perguntar A galera do grupo lá Eu fico bravo com eles Quando eles Perdem o foco lá Galera Vamos focar Pelo amor de Deus Vocês querem aprender Ou não querem Eu pego firme com eles lá Porque eu quero ver Eu quero que um dia Saia do grupo Igual tem o Rafael Vilas Boas Ele até hoje Ele tem 3 ou 4 anos Tem 3 ou 4 anos Que ele tá comigo É um cara que já caminha Sozinho Ele tem até canal No Youtube É isso que eu quero Que o cara sai de lá E amanhã depois Quando ele sentar Na rodinha De trinca-fé Pra trocar ideia Lá Ele falar de mim Falar bem Falar Porra esse cara aí Sabe do Dinei Vai lá Vocês não tá sabendo Ele vai lá no Dinei Ou então até ele mesmo Ensinar o cara É isso que eu quero Então assim Tem muita gente Que me critica Disso aí cara Só que vai lá Ver o trabalho que eu faço Vai lá ver as aves Que eu curo Às vezes uma ave cara Eu curo Aí se o cara for Procurar um veterinário Nada nada aí Dependendo do veterinário Bom, bom Especialista em aves É 280 reais Só a consulta É praticamente Quase a metade Do ano do grupo Que você vai pagar E eu vou lá Com poucos dias Curo sua ave Aí isso é só a consulta Aí fora o tratamento Exame Que às vezes tem que pagar Vai ficando mais caro Então assim Isso tudo Eu tô te mostrando Pra vocês poder entender Não é porque eu tô falando Por mal não O pessoal me xinga Por causa do negócio de grupo Mas tem coisa Que eu vou ter que acompanhar De perto Não adianta Eu não sei O que o cara tá fazendo É muita dificuldade Na choca Gente Vocês acham que não Aí quando o cara Não tem Uma experiência legal A dificuldade Aumenta na choca ainda Mais ainda A dificuldade Triplica Aí quando você cai Lá no grupo Que eu te acompanho De perto Quem nem Quem entrou no primeiro mês Nunca viu uma fêmea botando Já tinha feito galar Botar a fêmea Às vezes um detalhezinho Bobo lá Que por falta de experiência Ele não tava enxergando Por que o macho Não queria galar Ah que nem o macho Não quer ir na fêmea Ela tem empoleração Será que tá errada? Que eu também não citei Né? O macho não vai na fêmea De jeito nenhum Mas às vezes um empolera Um empolera Aconteceu isso comigo Ano retrasado Com o Diego A fêmea dele Pronta Ele perdendo postura direta Ele entrou no meu grupo A fêmea dele ainda tava pronta Falei Só filma a gaiola Do sua fêmea Do seu macho Ele filmou Olhei Peguei o puleiro Mexi Ele pôs lá Deu meia hora Falei Daqui meia hora Você leva Levou e copulou A fêmea Tirou o filhote Então assim Tem muita coisa Galera Que tem que acompanhar De perto Não adianta Tem coisa Que o cara Vai O cara Que já tem Uma experiência A mais Só dele escutar Um vídeo Meu Ver um vídeo Meu Escutar um áudio Meu Ou uma escrita Minha Ele vai conseguir Desenrolar Mas aí Também Não só Por conhecimento Mas às vezes O cara tem uma Árvore Facinho de galá Mas às vezes O cara tem uma Árvore mais dificultosa Infelizmente Que vai ter que fazer Um trabalho Certo tipo de manejo Para conseguir ter êxito Aí tem que acompanhar De perto Não tem jeito Isso eu não estou falando Proceso ir lá Só por causa De pagar mensalidade Não Vai lá Que é o primeiro mês Para o cara testar É mais barato Então ele entra lá Para testar Se não for O que eu estou falando Ele vai sair de lá E continua seguindo Ou me seguindo Aqui pelo canal Ou seguindo Quem ele quiser Porque o cara Tem o direito De ir lá Fazer o teste Então quem quiser Ir para o grupo Vai lá Me chama Deixa nos comentários Eu quero ir para o grupo Eu vou deixar meu número Eu converso E aí vocês vão ver Na prática Lá no grupo A realidade Da choca Entendeu? Se o grupo For interessante Você continua Se não for Você sai Vida que segue Gente Não precisa chegar Aqui e apontar o dedo Para mim não Entendeu? Não precisa Chega lá Quem entrar no grupo Vou mostrar o vídeo Do Andy Carlos Lá para você ver Com quatro fêmeas Quantos filhotes O cara tirou Esse ano Vocês vão ficar admirados Até eu fiquei admirado Ele já tem Vai para três anos Comigo também Então é só Para vocês entender Então eu vim aqui Hoje trazer um contexto De certas perguntas Que Eu não estou falando Só de mim Muitas vezes Você vai falar Para algum canal No YouTube Certas perguntas Que vocês já deixaram Para mim O cara Por educação Vai responder Alguma coisa Mais ou menos Que possa Está acontecendo E nem sabe Se vai dar certo Para você Infelizmente Porque tem coisas Que o cara Vai ter que acompanhar De perto Então eu espero Que vocês gostem Do vídeo Eu vou ficar Trazendo vídeo Espero que vocês gostem Um forte abraço Para todo mundo Gosto de vocês demais Fico feliz Se vocês estarem Comigo Quando eu posto O vídeo Vocês assistem Deixem comentários Só tenho a agradecer Cada um de vocês Tamo junto Rapaziada Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau